Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Vamos lá, clã. Quem confia na nuvem é digitão. Ai, caralho. Olha a Lula Vino. Olha a Lula Vino e lá vem. Avançou. Saulinho vem lá. Oh, gol! 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 É isso, caralho! É isso! É isso! Gol! Gol! 1.600! Ai, caralho. E lá vem o contra-ataque. Agora não vem, mas... Mano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas. 6 caixas do maluvi, irmão. Ah, não. Ah, não. Vamos abrir essas 20 aqui, ó. Já vamos jogar até um comp com ela. Depois a gente gasta o resto da grana. 6 caixinhas, maluvinha. E aqui, 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 Johnson. Safe, do 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 safe, ó. Tudo no modo rápido, irmão. E agora vem um ataque. Vem um ataque. Vai que é tua, vai que é tua, Tafarel! Não, foi gol do inimigo. Gol do adversário. Mano, vai dar a ser 20 caixas e uma faixinha girafa. Vamos jogar, então, um comp com essa luvinha 9. Vamos ver como que ela tá. Será que tem alguma coisa no CSGO.net pra gente abrir também? Vamos lá, ó. Se a gente vender aqui, opa! Temos 550 reais aqui no CSGO.net. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link do site tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. Utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa dos sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de janeiro é de simplesmente uma M9 Doppler de 3 mil reais. Pra participar é só utilizar o cupom SAULO no CSGO.net e mandar print no formulário que tá na descrição. 550 dólares, irmão? Vamos que vamos. Vamos que, Dali. Vamos. Quatro caixinhas de faca. Três caixinhas de faca. Dali! Que vai dar bom pra caramba. Eita, pega. Tá muito alto esse som. Ai, ai, ai. Tô surdo, tô surdo. Tirei o som, tirei o som. Nossa, deu ruim. 319. Tá? Tá. Tão com 354. Vamos fazer o seguinte, 354 dá pra nós abrir uma de luva. Só pra ver qual que vai ser a da fita, tá ligado? Só pra ver qual que vai ser a da fita. Ih, a de luva não tá disponível. A de luva não tá disponível no momento. Vamos fazer o seguinte, vamos na caixa de qual. Bitcoin tá quanto? Bitcoin tá cara? 89 cents, né? Vamos na Hyperknife. Cinco vezes a Hyperknife. Foi? Bora. Bora. Cinco vezes a Hyper. Opa! Veio uma vaquinha da hora, mano. Essa Falcon Marble Fade, eu acho ela irada. Porra, profitaço, profitaço, profitaço. E a Gucci Freehand também é legal. Vou fazer o seguinte, eu vou vender todas essas e vou pegar essa Falcon Marble Fade pra nós, porque eu acho ela muito insana. Vamos abrir mais quatro, vamos abrir mais quatro. Mano, eu gosto pra caramba dessa Falcon Marble Fade. Gosto mesmo, gosto muito. Vamos mais quatro. Uh, lá, lá. Agora me lasquei, eu acho. Me lasquei com gosto. 150, né? A gente gastou 260. Vamos no contrato esse resto de skin aqui. 150 dólar no contrato e... Navaja, bora fora. Que bosta! Mano, vamos tentar transformar essa Navaja em uma 30%. Você tenta... 210, mano. 210. Flip Doppler. Hum, eu quero. Eu quero pra caramba uma Flip Doppler. É, mas não vai ser hoje que eu vou conseguir, né? 14 dólar? Vamos ver que não é que não sai com 14 dólar. Dá pra abrir uma S-I-C-A. Ah, porra! Sempre do 6. Vou solicitar aqui a Falcon Marble Fade. A Hunt Me Damascos aqui, mano. Eu vou tentar de novo ela pra Flip Doppler. Eu quero uma Flip Doppler. 50%. Vem. Ai, mano. A Flip Doppler tá difícil. Arrisquei. Coloquei minha sorte na reta, mas não deu muito bom, não. Minha sorte não foi muito das boas. Vamos ver, vamos só esperar chegar aqui, então, a Flip. Enquanto isso, já vamos startando aqui o comp que nós vamos jogar, porque o bagulho vai ser louco, o bagulho vai ser brabo. Chegou a faquinha, então, eu acho. Vamos ver como é que veio essa faquinha. Nova de fábrica, safe do safe. Vamos aceitar ela aqui já. Mano, eu acho essa Falcon aqui lindíssima, lindíssima mesmo. R$ 1.300, R$ 1.400 praticamente. Vamos ver ela dentro do jogo. Pula lá. Olha que linda a faquinha. 0.008, float god ainda. Float muito god, float muito god. Olha aqui a luvinha nova, clã. Mano, legal ter a luvinha nova, hein? Não é zoado, é uma luvinha da hora, ó. Vamos que vamos, rushzinho B aqui, ó. Padrãozinho, vem que vem. Pô, gostei da luvinha, clã. Tipo, não é a luva mais top do mundo, mas eu achei legal. Mais um recado. Mais um recado. Culpado. Combinou muito com a gente. Caralho, real, mano. Essa luvinha combinou muito com essa gente. Pô, Mano, eu pedi outra luva, é pedir demais ou não? Ah, é complicado, né? Não é todo dia que você ganha uma, né? É, então eu acho que eu vou pedir uma M4zinho, meu. É, o meu, de, o meu, de, o meu, de, o meu, de. Vou dar nesse cara do meio, bora. Se fodeu. Não, 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 não. Para respeito. É eco deles, é eco deles. Ah, tem um cara esperando. Vamos entrar nessa A aqui, mena? Sem respeito. Bora. Molotovar, um HE. Puta, molotov. Deslocar, mais HE. Ah. Mano, c***, né? Só pedi a M4. Minimal year, papito. Minimal year, papito. 800. Quanto bem? É isso. É isso. Chama, 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 que é nóis. Vai ver um monte de alvo, bagulho. Olha que o cara me viu do CT. Eu tentei pegar o do Jungle. Para deixar um X1. De boa, acontece, irmão. Bora aqui. Última caixinha. Mano, é muita. Mano, tu chegou, tava aqui atrás do C4. Ah, mano. Ah, pss. Boa, caralho. Boa, caralho. Vai, entrou no jogo. Fiquei com metade do corpo afora. Vai, galera. Se é de pista, eu tenho que dar a cara antes dos alvos. É verdade. C4, tá aí? Tá, tá. Vamos. Forrest, um Forrest. L Forrest. Vamos. Aí clã, vocês acharam que ficou legal essa faquinha com essa luvinha? Ó É, essa luvinha aqui, pra quem não tá entendendo nada Foi a que eu ganhei na caixa agora, na Valve Eu vou marcar meio da liga, mano No meio os caras tão dando muita barra Aí eu vou ao janelão, vou tentar te ajudar no meio Segura a sozinha aí, marota Caralho, eu miei todos velhos com o scout Tô com oito de HP Tira a mira Tem mais um meio Calma, pra caverna Nada mesmo Pra caverna tem três, pelo menos Mano, o azul, ele conseguiu matar quatro bonecos Foi a, foi a Boa, merda Pega ele, pega ele Boa Tá ali pro TR, último Caverna Caralho Amarelo foi livre, mano Eu achei que o cara chegava, ele tava lá Não puxava a faca, né Nunca critiquei Boa No meio Tem Parroço Ajuda Ajuda Nossa, o cara na visão do verde Entrou, entrou Entrou Ah, no pé do rato, mano Fala dele Ai, gente Caralho Caralho, pior que nem eu joguei bem Valeu, clã Então, rapaziada Infelizmente, não joguei bem Perdemos Esse H2 tá me assombrando Eu tava quase o pano pra xerife Pra xerife Olha a minha cabeça Como é que tá Tava quase o pano pra supremo Mas fiquei aí no H2 ainda E torcer pra não cair pra H1 Pelo amor de Deus Então, rapaziada Esse foi o vídeo Deu bom demais Ganhamos uma luva E uma M4A1S Print Screen Minimal E Tamo junto, meus queridos Beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo junto, mens Beijão do saldo pra todos vocês 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 Beijão do saldo pra todos vocês